Olá pessoal, aqui na minha comércio, eu sou Liza Mora, do blog da aventura de uma recém-casada em outro país trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do cortejo da festa de La Benichon aqui no cantão onde eu moro, no cantão de Tribu, aqui na Suíça. Eu gravei o cortejo, gravei tudo pra vocês, só que eu acabei esquecendo de fazer a introdução. Então pra esse vídeo não ficar muito longo, né, então vou falar rapidinho, explicar pra vocês o que é La Benichon. Uma festa religiosa, onde se agradece a Deus pela colheita do ano ter sido boa e pelo leite, pelas vaquinhas ter subido as montanhas, passar a primavera e o verão que as vaquinhas, quando é primavera e verão, elas sobem a montanha pra comer as graminhas frescas comer lá nas montanhas, aproveitar o ar puro das montanhas. Então quando chega o início do outono, elas descem, começam a descer as montanhas pra poder ir de volta pra casa, de volta pro lar, de volta pros donos. Então, se acontece em fim de setembro, naquela cidade é em outubro, que tem a La Benichon. E esse que eu gravei pra vocês foi na cidade vizinha em setembro, em fim de setembro. É esse momento de se agradecer a Deus a colheita, por ter sido farta, por ter sido boa. E a cidade toda, elas recebem de braços abertos as vaquinhas simpáticas que estão voltando pra casa, voltando pro lar. Então foi esse momento que eu gravei pra vocês. Elas chegando na cidade. E aí 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 Obrigado. 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 E agora, bem mais fáceis. Mais vaquinhas, 90 vaquinhas. Elas receberam as montanhas duas horas caminhando até chegar aqui. A roupinha daquela menina estalizando a água ali. 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 A roupinha daquela menina estalizando a água ali.